Boas companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pesca aqui na magnífica Albufeira do Baixo Sabora. Se gostarem deem um like e subscrevam o canal. Vou pescar ao lúcio real ou pike e aos grandes axigãs de inverno. Embora o objetivo principal sejam os pikes, aqui no sabor podem-se pescar as duas espécies utilizando as mesmas técnicas. Este tipo de pesca exige muita persistência e paciência de pescador. Passa-se muito tempo sem um único toque. Vou utilizar uma estratégia de pesca que envolve as técnicas de spinning e troic. Pescarei ao spinning nos locais onde a margem é irregular ou com vestação e a batimetria é muito variável. Quando haja regularidade da margem e monitoria de fundo, avançarei ao trónico. E aí está, grande ataque aqui mesmo junto ao caiaque. E aí está, grande ataque aqui mesmo. É um axigã. É um axigã. É um axigã. Aí está, depois de dezenas de lançamentos, também já merecia um peixinho. E aqui está, um bonito exemplar quileiro. Uma bonita fêmea. Uma bonita fêmea. Uma bonita fêmea. Uma bonita fêmea. Um aspecto muito saudável. E vamos devolvê-la. Vem lá, o que é isto? Está engatado e é grande Vamos ver o que é Isto não é Xigã Não venho à superfície Deixa-me fugir rapidamente Aqui da zona das pedras Já ouvi É um Pike É pesado Não vai ver se a luz foge Vamos ver se a luz foge Vamos ser com as duas mãos Se não parte o camarulho Este cansou um bocadinho Estou a pescar com o fichónter na roda micada e um terminal em flúor carbono 070 50 centímetros. E era que está, um belo pike, um pike do sabor, é um bonito peixe, é um troféu. E vamos devolvê-lo. O vento arrastou-me o caiaque aqui para a margem. Está um bocadinho complicado. Vamos lá ver se corre bem. E aí vai ele para a hidradável. Agora para descansar e neste contexto de margem, vou um bocadinho ao troco. Vê lá! Ui! Que grande ataque! É mais um bom peixe! Curioso! Um bom muito afastado da margem. É um enxergar. Simão! Então vamos sumorar! PVER幹嘛! BISDRÁ variedades das Tühas de buchos Poké Couple em Moreno Pena? É um bom e som Estado? Més Yá que temos o seguinte tipo de gás colorgão? BUDO!! Agora é esse tipo de gás selIGH? Com o peso genitos e 770 por vídeo. oso que estamos querendo combinar cabernos en percação. Mais um bonita exemplar, que até me parece um pouco maior que o primeiro. Outra bonita fêmea. Outra bonita fêmea. Música E pronto, assim se passou mais uma jornada de pesca Foi uma boa pescaria aqui nas terras altas desta maravilhosa zona de baixo salão Música